Olá, meu querido irmão, minha amada irmã, seja mais uma vez bem-vindo a este canal e a esta novena maravilhosa, que é a novena mais linda da vida, que é a novena dos nove meses com Maria. A cada dia ela nos emociona mais, a cada dia nós aprendemos um pouco mais sobre a vida de Nossa Senhora e de São José, de como tudo aconteceu na Sagrada Família, antes da chegada de Jesus. E é muito bom acompanhar os relatos desse diário de Maria. É ela contando para nós como que ela viveu essa experiência do sim, que ela deu a cada dia ao Senhor. Qual que é o sim que você precisa dar também hoje, nesse dia? Pense e desse sim, não tenha medo de dar este sim ao Senhor. Iniciemos juntos o dia 10 de julho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos a presença do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. És toda bela, ó minha amiga, e não há mancha em ti. Cântico dos Cânticos 4.7 Minha barriga começa a aparecer e dar sinais externos da minha gravidez. Hoje entro na 15ª semana de gestação. Da anunciação até hoje, parece que eu já vivi uma vida inteira. Foram dias inesquecíveis, porém ainda falta uma longa trajetória até que Jesus nasça. José percebeu minha barriguinha sobressalente e me abraçou, dizendo, Minha doce Maria, aquilo que parecia um sonho, agora dá provas de que é real. Conforme minha promessa, eu jamais te abandonarei e serei fiel aos desígnios do Senhor. Tudo o que sou e tenho é de Deus. Sigo fiel ao nosso propósito de consagração a Ele. Reflexão. O amor sabe se adaptar. Quando queremos impor, então o amor não existe. É outra coisa, egoísta, que destoa do amor. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir os teus desígnios. Quero ser fiel a ti. Há exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração. Até eu poder dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente, os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido. Eu confio, amo e espero, assim como a tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rugai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.